é uma casa abandonada e bem antiga aqui na serra do rio grande do sul lugar bem bacana pessoal olha aqui na volta para você ver cercada de morro passam os dutos aqui nesse terreno e os pilares amarelo e fiz a volta e tem umas janelas aberta porta lá nos fundos também tá aberta olha só era uma casa vamos dizer assim que praticamente centenária ou quase a luz está ligada e interessante que tem esse fio que sai da casa e ele vai lá para cima naquelas cercas e ali é uma estrada estrada rural e a impressão que dá é uma cerca elétrica que tem ali porta lá nos fundos está aberta é uma janela e vamos ali então ó tá puçando olha aí e 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 aí o círculo elétrico Olha aí Olha só a cama Bem antiga Escada aí pro sótão Vai um pouquinho morcego Olha aí Lotadinha de morcego Olha aí pessoal, fogão a lenha Balcão de pia Olha só Os morcegos são dele voar Um lado para o outro Olha aqui Armário daqueles antigos Quando eu era criança eu tinha um desse aí Tinha não, meu pai e minha mãe Amarelo Olha aí Os morcegos dando rasante Olha aí Um pouquinho morcego Um pá Fedorão E aqui ó Tem um quarto Umas roupas aí no chão Calçados E aí Roupas penduradas Aí os Fizeram um sótão Os degraus ali estão quebrados Aí não dá pra mostrar Provavelmente ocuparam todo o sótão Ainda ficou uma coelha de chimarrão Cara, essa casa é muito antiga Muito antiga mesmo Os morcegos lá em cima Deve ter um monte ali também Pois é pessoal, tô aí Uma bota Mais uma casa abandonada Ali Onde ficava o gato Então pessoal, se gostaram aí Te convido a se inscrever no canal Compartilhar o vídeo Você vai estar sempre recebendo Vídeos novos De casas e prédios Abandonados Então Valeu Até a próxima Vídeos no canal